Ela não tá fazendo... Ah, não... Não! Não! O Jaime não fez isso! Quando eu me encontrava no fundo do poço Quando eu não enxerguei a luz no fundo do meu Nas horas de encostaria de sangue Ele me escondou Ele me deu a mão Quando eu achei que o mundo me fechou a porta Meu Deus do céu! Quando eu me envenenei de ódio e revolta O vento, cara! Em meio a desesperidade de ilusão Ele me acolmeu No seu coração Sua palavra me acalmou Sua bondade me aparou E a sua luz divina me tocou Minha esperança se refez Me levantei do chão de vez E o meu renascimento então Te fez Meu Deus, renascimento, cara! Que eu caminho a verdade e a vida Linda, linda! Jesus! 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 Quem é que nos mostra a melhor saudade? Jesus! 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 Quem nos contalece para enfrentar a luta? Jesus! 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 Quem é que nos escuta? Jesus! Jesus! linda, 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 live linda, ela linda, tô chocado. Gente, olha o cabelo no vento. Jesus, que nos fortalece pra enfrentar a luta, oh Jesus, oh Jesus, que nos crida o que é que nos escuta, oh Jesus, Jesus, que o caminho a verdade a vida, oh Jesus. Jesus, Jesus, que nos fortalece, oh Jesus, oh Jesus, que nos fortalece, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, em in Scoredom que é que nos escuta, oh Jesus, Jesus. Que lindo que ficou esse vídeo. Que lindo que ficou esse vídeo. Ele sempre faz isso comigo. Caiu o olho aí no seu cisco.